O Navio Negreiro, Castro Alves Estamos em pleno mar, doldo no espaço brinco luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquietos. Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentes, constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, dois infinitos, ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfardo, as virações marinhas, veleiro, brigue, corre à flor dos mares, como roçam navagas andorinhas. De onde vem? De onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo se é tão grande o espaço? Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Bem feliz quem ali pode, nesta hora, sentir deste painel a majestade. Embaixo, o mar em cima, o firmamento. E no mar, e no céu, a imensidade. Oh, que doce harmonia traz-me a brisa, que música suave ao longe soa, meu Deus, como é sublime um canto ardente pelas vagas sem fim, boiando à toa. Homens do mar, oh, rudes marinheiros, tostados pelo sol dos quatro mundos, crianças que a procela calentara no berço desses pélagos profundos. Esperai, esperai, deixai que eu beba esta selvagem, livre poesia, orquestra. É o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assobia. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pavo e do poeta? Oh, quem me der acompanhaste a esteira que semelha no mar dou do cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gasas, sacode as penas, leviatando o espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Que importa do nauta o berço? De onde é filho? Qual o seu lar? Ama a cadência do verso que lhe ensina o velho mar. Cantai que a morte é divina, resvala o briga e a bolina como o golfinho veloz, presa ao mastro da mezena. Saudosa bandeira acena as vagas que deixa após. Do espanhol as cantilenas requebradas de langor relembram as moças morenas, as andalusas em flor. Da Itália, o filho indolente canta Veneza dormente, terra de amor e traição. Ou do golfo no regaço, relembra os versos de taço junto às lavas do vulcão. O inglês, marinheiro frio, que ao nascer no mar se achou porque a Inglaterra é um navio que Deus na mancha ancorou. Rígio em toa pátrias glórias, lembrando orgulhoso histórias de Nelson e de Aboukir. O francês, predestinado, canta os louros do passado e os loureiros do porvir. Os marinheiros helenos que a vaga Jônia criou, belos piratas morenos do mar que Ulisses cortou, homens que fide a estalhara vão cantando em noite clara versos que Homero gemeu. Nautas de todas as plagas vós sabeis achar nas vagas as melodias do céu.